Esse é o Fórum de Cultura, aqui atrás fica a exposição de quadros, aqui é a Biblioteca Nacional, aqui do outro lado fica a exposição de artes manuais e artesanato, e lá para frente o prédio amarelo é a Filarmônica, e atrás da Filarmônica está o Museu de Instrumentos Musicais. A gente pode visitar tudo isso comprando só um ingresso, que é 12 euros, ou se for visitar só um deles é 10 euros, então vale muito a pena comprar o ingresso geral. Oi gente, esse mundo tem iniciantes, a gente está em Berlim, na Alemanha, e hoje nós estamos no Fórum de Cultura, aqui é um espaço que abriga vários museus e galerias, nosso plano é passar por todos eles. O acervo da Guémi de Galerie é um dos mais importantes e maiores da Europa, são mais de 3 mil pinturas que vêm sendo colecionadas desde 1800, e tem quadros que vêm desde a Idade Média até o Neoclassicismo, incluindo Botticelli, Guiotto, Rembrandt, Caravaggio, Velázquez, Rubens e muitos outros pintores. Ao longo dos anos foram adquiridas coleções particulares, especialmente uma coleção de um industrial chamado Barthold Suermont, que tinha mais de 218 quadros dos pintores mais famosos do mundo, e foi adquirida em 1873 e foi o que começou a tornar essa coleção tão especial. Hoje a Guémi de Galerie faz parte do Culturform, que é o Fórum de Cultura de Berlim. O Kunzgewebe Museu é um museu das artes decorativas. Ele reúne aqui peças de moda, design, arte nouveau, arte-deco e design de interiores. Ele existe desde 1867 e é o mais antigo museu desse tipo da Alemanha. Na sessão de moda foi muito legal ver uma das primeiras peças feitas, por exemplo, por Christian Dior, Chanel e vários outros costureiros super importantes. A gente estava indo para a Filarmônica e o Nando descobriu que perdeu o celular dele, então ele voltou para refazer o último caminho e ver que ele encontre. Deve ter caído em algum lugar aqui dentro. Vamos torcer para ele encontrar. Biblioteca, fórum, exposição, Filarmônica, biblioteca, fórum, exposição, Filarmônica. Fábio, 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 Fábio. Eu sou doida e minha mãe não sabe. Pessoal, quase que eu peguei o Fábio. Deveu o nosso. Vamos lá, Fábio. Um, dois, três. Aê! Perdemos o parkour da B, ela deu altos pulos no filme aí. Deu um mortal lá. Um mortal ali, ninguém chupou, ninguém chupou, mas ela vinha ali, ó. Encontramos o celular de Nando. Nós procuramos o celular de Nando pelo museu todo, voltamos em todas as exposições. E agora a gente ficou ligando para o celular e alguém finalmente atendeu. Então vamos perguntar onde estava, que a gente não viu, essa pessoa que encontrou. Isso é sensacionalismo. Ok. É sensacionalismo. Olá. Ele encontrou. Eu acho que algumas outras visitas encontrou, mas ela foi lá. Ah, na sede. Ok. Eles estão no branco, provavelmente. Eu acho que só colocá-lo em cima ou o que é. Eu não sei qual foi. Ah, ok. Ok. Muito obrigada. Muito obrigado! Estamos chegando na entrada. A Filarmônica é onde fica a orquestra da cidade. Os músicos têm as apresentações de música. E, pelo que eu entendi, aqui é o teatro da Filarmônica. E aqui é um prédio de exposições. Então, a gente vai entrar agora e ver a exposição de instrumentos musicais. O Musikinstrument Museum de Berlim é talvez o maior e mais importante museu do mundo de instrumentos musicais europeus. Essa coleção começou em 1888 e hoje ele faz parte do Kulturform de Berlim. Apesar de, durante a Segunda Guerra, a coleção ter sido muito danificada, eles conseguiram repor algumas peças e recuperar o que deu e continuam sendo talvez a coleção mais importante do mundo. Aqui você vai ver instrumentos que foram trocados por reis e rainhas, a tuba mais antiga do mundo, alguns instrumentos originais produzidos pelo Stradivarius, pelo Steiner. É uma coleção muito interessante. Este instrumento é um cravo de mesa, conhecido como Virginal, porque as menininhas virgens tocavam. . Esse é o último museu desse complexo que a gente está visitando, o pessoal está espalhado, a Bea está sentada aqui embaixo, o Fabinho está por aqui, o Nando também, daqui a pouco a gente vai se reunir, vai jantar e terminar o nosso último dia em Berlim. Um dos instrumentos mais impressionantes desse museu é o Mighty Wulitzer, que é o todo poderoso Wulitzer, ele é tipo um órgão de igreja, só que ele foi adaptado para o cinema mudo, então ele foi feito para sonorizar os filmes mudos e tem efeitos de som de vários instrumentos diferentes, desde percursão, sino de igreja, sino xilofone, trompete, gamba, viola, violino, voz humana, tuba, vários outros instrumentos, além de efeitos sonoros como passarinho, trêmulos, sons da natureza, a fiação passa por baixo do chão e vai até os tubos de órgão que fazem todos esses sons diferentes e ficam no alto. Olha essa cerveja verde, gente! Gostoso? Gostoso? Gostoso! 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 Fome? Gostoso! Gostoso! É a festa do Afeus Cruzeu! Aqui pra todo mundo e menos pulando! Tchau, tchau. E aí, você sabia que aqui na Alemanha também tem ônibus de dois andares? A gente está aqui no andar de cima, indo para a estação pegar o ônibus de volta para a Polônia. Estamos mortos. Estamos mortos, descansados, já estamos dormindo aqui. O ônibus sai de lá meia-noite e vinte. Vamos chegar depois das cinco na Polônia, quase seis. A gente pegou a janelinha. A Bea está usando um banco a mais, aí o Fabinho fica atrás. Mas a gente está olhando a janelinha. Essas foram as aventuras da Bea, do Nando, do Fabinho e da Ana na Alemanha. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha e de curtir o canal e acompanhar e divulgar. Um banho para essa estraça, uma grande estraça. E até dentro. Crossfit até aqui. Crossfit até aqui.